Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados, uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Amados e amadas de Deus, assim está determinado. Morreremos uma única vez, não tem volta, não tem outra vez. Por isso temos que buscar o céu, a partir deste instante, a partir deste momento. Coloque a mão no teu peito, a mão no teu coração e diga, Senhor, eu quero o céu, Senhor. Para o dia que eu me for, Senhor, até mesmo o dia que as pessoas da minha casa forem, que elas possam encontrar os teus braços no céu, Senhor. Porque eu caminhei, fiz um caminho certo, eu trilhei os teus passos, Senhor. Diga ao Senhor, Senhor, eu quero o céu, Senhor Jesus. Por isso eu te agradeço pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tu me dás.